Olá meus amores, tudo bem com vocês? Oi Jorge, hoje eu vou atender a pedido de vocês. Esses dias atrás a gente fez umas receitas de recheio e vocês pediram para a gente fazer mais recheios aqui ó práticos para você que trabalha com bolos ou para você que quer fazer em casa. Eu achei isso fácil. Hoje eu vou te ensinar então fazer um recheio que leva só dois ingredientes, só por aí já está ótimo né? Incrível. Gente, mas é tão fácil, é um recheio de limão, consegue imaginar Jorge? Muito bom. E olha é muito fácil, mas tem segredinho que eu vou passar já já para vocês. Então se você gostou da sugestão já deixa o joinha e vamos começar o vídeo. Quem estava achando que eu ia misturar o leite condensado com o limão? Mais ou menos gente, tem segredinho? Lembra do segredinho que eu falei? É agora ó, a gente começa com o suco de limão. Eu já espremi e passei pela peneira e aí vou colocar na panela. Aí a gente vai acender o fogo, fogo bem baixo. Aí o que que vai acontecer? Esse suco aqui ó, de limão ele vai reduzir essa quantidade e vai formar tipo uma geleinha. É isso que a gente vai usar. Fica de olho aqui na panela. Veja aqui ó, já começou a ferver. Então deixa aí, não precisa nem mexer tá? Deixa lá, vai ferver bastante aqui e vai começar a reduzir. Ó gente, veja aqui ó, tá vendo? Agora a gente mexe com a colher aqui ó, vou mexer só para você ver. Veja como ele reduziu bastante. A gente vai deixar mais um pouquinho, só mais um pouquinho tá? Ó, se você quiser até mexer com a colher aqui para ele não ir queimando na lateral, toma cuidado. Ele vai ficando até um pouco mais grossinho, tá vendo? A gente já apaguei até o fogo aqui ó, vou juntar aqui para você ver o quanto ele reduziu. Ó, dá para ver Jorge? Sim, ficou só um pouquinho né? Ficou só um pouquinho, equivalente mais ou menos uma colher de sopa, tá? E aí ó a textura ó, ó, tá vendo como ele fica grossinho? Veja que ele fica até assim ó, meio gelatinoso ó, tá vendo? Agora a gente vai para a próxima etapa. Ó, aí a gente raspa bem aqui ó a panela, aí a gente vem colocando aqui no leite condensado ó. Coloca aqui e a gente vai misturando. Ó, não precisa esperar esfriar, tá? Pode ser com ele quente mesmo. A gente vem misturando, misturando e aos poucos você vai ver aqui ó, que ele vai começar a engrossar. É como uma mágica. E o legal aqui, é que fazendo esse processo, esse recheio aqui ele não talha. E uma das maiores dificuldades que a gente tem na confeitaria, é o recheio de, com frutas cítricas, que é o limão. Ele tende a talhar. Então se a gente faz esse processo aqui, olha só que brilho lindo que ele fica. Ó, ele já tá ganhando consistência. Olha só como já ficou bem grossinho, mas ó, tem mais aqui na panela, vou colocar o restante, raspa bem. Mais um pouquinho aqui e a gente mistura mais um pouco, ó. O legal é que você não precisa nem esperar esfriar, ó. Tirou a panela do fogo, a gente já mistura, a gente já ganha tempo aqui, ó. Ó, agora para ficar bem perfumado, eu vou colocar umas raspas de limão, mas olha, é totalmente opcional, tá? Você coloca se você quiser. Toma cuidado para não pegar a partezinha branca, a partezinha branca amarga, tá? É só, ó, o verdinho mesmo. Para mim sempre tem que ter raspas de limão. Para você também, Jorge? Dá um aroma a mais, né? Ó, que perfume. Pronto. Misturar aqui para você ver, olha só a consistência. Ah, fica bem firminha, né? Olha como fica firminho, ó. Nossa, que legal. Tá vendo? Então olha, esse recheio, ele combina super bem para recheios de bolo, tortas, pavês. Que mais, Jorge? Bolo no pote. Bolo no pote. Bolo no pote. Doces no potinho. Então assim, ele é muito, muito versátil. Veja como esse creme, ele fica super lisinho, olha, brilhante. Bem, olha a textura, bem cremoso também. E aí, na hora que você colocar na geladeira, ele vai ganhar mais consistência. Ele vai ficar mais cremoso ainda. Ó, gente, eu já vou provar aqui para falar para vocês o sabor. Porque a textura você já viu, né? Olha só, gente, ó, que delícia. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né, Jorge? Um pouquinho mais. Hum, ele não fica muito doce. Fica um sabor suave de limão. Não fica muito ácido também. Gente, e um aroma aqui, ó, de limão, muito, muito gostoso. Gente, fica super saboroso. Ó, um recheio super versátil aí para você fazer ele nas suas receitas. Na cobertura também, né? Dá para colocar como cobertura também. E aí, curtiu a receita? Olha que essa receita show, hein? Tá merecendo muitos likes aí. E deixa nos comentários quais mais recheios você quer ver eu fazendo aqui para vocês. Pode deixar aqui nos comentários que eu trago para você. Combinado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Aquele, ó, beijo especial no coração e até mais. Tchau!